Um dos Lamborghinis mais famosos do mundo é o Murcielago e ele ganha um digno sucessor aqui em Genebra. É o Aventador, com motor V12 de 700 cavalos de potência e um câmbio inovador de estilo imponente. Esse Aventador, ele faz simplesmente de 0 a 100, imagine, em 2.7 segundos. Em menos de 3 segundos o automóvel consegue estar a 100 km por hora. Observem as rodas, aro 20 polegadas, pneu 255-35 na frente e 335-30 na traseira. O Aventador baseia-se em uma estrutura de monobloco de fibra de carbono, que recebe frente e traseira em alumínio e abriga o motor na posição central traseira. Esse V12 pesa apenas 235 kg e tem 6.5 litros. O automóvel é capaz de chegar a 350 km por hora e no belo stand da Lamborghini, uma atração à parte aqui no Salão de Genebra, toda a estrutura montada para o modelo. O carro é 8% mais potente que o último com o Celago e pode reduzir o consumo de emissões também em 20%. A caixa de câmbio manual automatizada é de 7 marchas, da nova geração da própria Lamborghini e efetua mudanças em apenas 50 milissegundos. Não dá nem para imaginar como isso funciona na mecânica que tem uma dupla embreagem. O Aventador usa suspensões do tipo push-hold, como na Fórmula 1, com braços sobrepostos de alumínio. O carro é uma máquina que você deve ficar de olhos bem arregalados se um dia você tiver a sorte de encontrar uma dessa do seu lado. Aventador 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 Aventador